Este bonito aerogerador trabalha em cima de uma base giratória de esferas e tem um sistema de escovas para que o fio que transporta a energia para baixo não se enrole na torre. Quer ver como isto foi feito em pormenora? Assista ao vídeo até ao fim e ficará a saber tudo sobre este projeto completamente inédito. O trabalho começou com a construção do bloco de rolamentos onde irá girar o eixo da turbina. Utilizei um pedaço de tubo metálico no qual fiz dois furos e onde apliquei parafusos de 10mm que irão servir para parafusar o bloco de rolamentos à base giratória. De seguida coloquei os rolamentos no tubo e teve que ser um pouco alargado nas pontas. Os rolamentos entraram no tubo à justa ficando impedidos de se deslocarem. A base giratória era de uma roda de carro de transporte e ela ficou ligada ao bloco de rolamentos e também a uma chapa de alumínio proveniente de sucatas. A chapa é essa que irá servir de suporte ao gerador e também ao orientador de vento. Quanto em servir de suporte ao deslizadamento Isso équei MASUE 12 평 Per Graças aos parafusos que ligam a base ao bloco de rolamentos, é possível regular a altura do eixo de forma a que coincida com a altura do eixo do gerador. Graças aos parafusos que ligam. Graças aos parafusos que ligam. Graças aos parafusos que ligam a base ao bloco de rolamentos, é possível regular a temperatura do eixo do gerador. Graças aos parafusos que ligam a base ao bloco de rolamentos, é possível regular a altura do eixo do Gerador. dentro daquele recipiente amarelo. E para que nada falhe, estou agora a testar o conjunto eixo-recipiente para que fiquem alinhados e bem desempenados. Agora estou a colocar as hastes ou braços da turbina dentro do recipiente e escusado será dizer que depois essas peças metálicas terão de ficar bem alinhadas e à mesma distância uma das outras para que o triângulo seja perfeito e tudo fique bem calibrado. E chegou a altura de colocar o cimento no recipiente. Essa argamassa bem forte irá ser bem sucada de forma que tudo fique bem soldado. De resto, este é um sistema de soldagem que já utilizei em várias turbinas sempre com ótimos resultados. A única diferença é que agora estou a utilizar um recipiente diferente dos anteriores para formar o cubo central, mas isso foi premeditado para que fique um espaço livre na frente do recipiente que irá levar uma tampa amovível de forma a poder aí colocar uma pequena bateria que irá fornecer energia para a iluminação das pás em dias festivos como por exemplo na altura do Natal. Agora estou a tentar fazer a transmissão do eixo da turbina para o gerador, mas comecei mal. Comecei enroscando um pedaço de tubo de PVC grosso no eixo e depois enfiando um parafuso fino que atravessava o tubo de PVC e passava por um furo do eixo do gerador, mas a coisa não me agradou porque havia ali um atrito que provocava um esforço desnecessário no gerador. Decidi, então, fazer um furo no eixo da turbina e colocar outro pedaço de tubo mais largo e colocar dois parafusos, um no eixo da turbina e outro no gerador. Os furos são largos e a peça de PVC e os parafusos estão com folga suficiente para que a transmissão seja feita sem que exista ali qualquer pressão sobre os eixos. Então, vamos lá. Vamos lá. Depois de testar o funcionamento da engrenagem, aparafusei o gerador à placa. Vamos lá. Fiz uma cobertura para o gerador que, em principio, seria para parafusar a placa de suporte, mas acabei por mudar de ideias e fazer uma espécie de capô para poder aceder ao gerador com mais facilidade. Agora estou a iniciar mais um trabalho completamente inédito e que é o sistema para que o fio que transporta a corrente para baixo não se enrole na torre, uma vez que a máquina também gira lateralmente para procurar a direção do vento. Comecei por recortar duas tiras metálicas com cerca de meio centímetro de largura. Depois, fiz um pequeno corte no cimo do tubo de PVC que iria servir de torre e colei as duas tiras metálicas ao tubo, deixando um espaço entre elas de acordo com a peça das escovas que iria usar. As pontas dessas tiras entraram no interior do tubo através do pequeno corte que fizeram no cimo. De seguida, liguei os fios às pontas das tiras. Esses fios irão passar por dentro do tubo e sair para fora junto à base da torre. O tubo já está no sítio e agora vou enchê-lo com argamassa. Aplumar bem o tubo é um trabalho indispensável. O tubo já está cheio e chegou a altura de colocar a base giratória que irá ficar chumbada na argamassa. Aplumar bem o tubo ainda no sol. Este trabalho é minucioso, pois a base giratória vai ter que ficar perfeitamente nivelada e centrada com o tubo para que depois as escovas funcionem. Agora, uma pinturinha no tubo, porque eu gosto que os meus projetos fiquem com um bom design. Estava com uma certa curiosidade para saber se o sistema de escovas funcionava, pelo que resolvi fazer um primeiro teste utilizando uma pilha ligada às escovas e uma lanterna. A coisa parece que estava a querer resultar. E chegou a altura de colocar a engenhoca na torre. A máquina vai ficar aparafusada à base giratória através dos parafusos que antes foram aparafusados ao bloco de rolamentos do eixo. A máquina vai ficar aparafusada ao bloco de rolamentos do eixo. Atenção! 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 Agora estou a tratar da aplicação das escovas à base giratória. Umas voltinhas de engenhoca em redor da torre para ver se as escovas passam bem por cima das tiras metálicas. Agora vou voltar a fazer um teste desta feita com as escovas já aplicadas e utilizando a energia do gerador. Ok, funciona e está tudo a correr bem até agora. E já estou a colocar as pás na máquina. Estas pás são aplicadas de modo a poder regular a sua inclinação. Já falei disso em outros vídeos, a velocidade da turbina também irá depender da inclinação, maior inclinação, menos velocidade, menos inclinação, mais velocidade. As pás estão colocadas. Agora vou testar a sua calibração fazendo rodar um pouco a turbina. Não está vento nenhum, a turbina está livre, foi desligada do gerador e ela parou não voltando para trás, o que significa que está bem calibrada. Finalmente, a colocação do orientador, a ligação do gerador a oixo da turbina e a engenhoca está pronta a funcionar. Hoje está um dia de calmaria, não posso testar o seu funcionamento ao vento, mas farei isso nos próximos dias mostrando a quantidade de energia que produz e também darei mais promenores sobre a máquina e a minha opinião sincera sobre o rendimento deste gerador. Não percam o próximo vídeo!